Oi, gatitos! Gente, hoje vai ser o primeiro dia de visitar na Scolery. Já tá aqui toda arrumada, eu coloco o tênis. Vai, explica aí tua roupa, vai. Olha, eu coloquei o tênis. O tênis. Eu coloquei o short. Aham. E eu coloquei a blusa de fio. E os materiais da escola. Aí agora ele tá esperando só pra poder tomar o leite dele. Pra poder esperar a van. Com o tênis. Esperar a van. Pra poder ir pra escola. É. Aí quando ele chegar na escola, ele vai dizer tudo o que aconteceu lá. O que ele fez, o que ele não fez, né? Se inscreveu, o que comeu. E explicar como foi na escola. Vai só merenda. E tu vai pra merendar? Tu gostou da merenda? E agora, vamos ver o que tem aqui nos materiais. Sem tirar. Pra poder... Vai que a van chega na hora. Ó, aqui tá a estalhafadeira. Tem a bolsinha. Tem outra... Tem uns três bolsinhas aqui dentro. Os cadernos. Depois ele mostra quando ele chegar. O que ele fez. Aí. Gente, agora ele vai pegar a van. A van tá chegando, pra ele pegar a van. O meio dia de aula dele. Olha lá. Com o senhor nisso. Vem chegando a van agora. Que é a hora que o Vitor vai chegar da escola. E lá na hora é só de tarde. Gente, eu vou lá mais tarde. Deixar a bolsinha na escola. Deixa a minha bolsa na escola. Agora vamos ver o Vitor descendo. Eu vim lembrar agora. Será que o Vitor deu trabalho? E ainda quer ser a cuidadora da van. Ela quer abrir a porta. Olha o Cauê. Olha aí. Chorou, Vitor? Eita, menina. Agora vamos dizer o que o Vitor fez. Cauê, Vitor, deu trabalho? Não. Aí, Vitor. Não chorou. Não fez nada. Agora vamos ver. Vamos dizer o que... Vai, Vitor. Vai dizer o que tu... Ai! O que tu fez? Vai, vamos dizer o que tu fez na escola. Oi, Catito. O que tu fez na escola? Eu brinquei, jantei. Merendou, menino que jantou. Não, jantei sim. Merendou. Eu jantei. Merendou. Eu jantei. Tá bom, tu jantou. O que tu fez de tarefa? O que tu fez de tarefa? Mostra aí. Eu trouxe um paninho, garrafa, material. Cadê o que tu fez na escola? Ó, tudo. Oxe, que pano. Que tu levou um paninho. Cadê o caderninho? Ele amassou tudo. O que tu fez hoje, Vitor? É mais... Ó. Olha aqui, ó. Então, qual foi a leção que tu fez hoje? Olha. Qual foi essa? Tu fez essa daí, pra pintar o ar. E essa aqui é pra casa? E essa? Não, tu já fez. Ah, já fez também. Não, mas aí é a leção de casa. Não. É. Pode dar por... Então, olha. Você fez daí? Só. E brincou? Fez. Fez. Eu pensei que eu peguei a cola. Faz aí, vou ter leção de ontem. Rapidinho fez, ó. Ou bem feito ou mal feito, rapidinho faz. Olha, gente. Eu esqueci de usar cola. E eu... E eu... E eu perdi essa cola. Que aí eu tava aqui. Tu já fez amigo lá? Como é o nome deles? Não sei. Oxe. E tu não pergunta o nome, não? É vários meninos e vários meninos.